Música Quais são hoje em sua avaliação as maiores lacunas, quais são as necessidades que a cadeia produtiva da construção precisa superar em relação a norma de desempenho? Isso, então o que a gente procurou apresentar no evento foi um trabalho que a gente fez em conjunto, inclusive com outras construtoras porque a norma é muito ampla, então ela tem quase 300 critérios só por isso já é uma lacuna, porque a gente conhecer todos os elementos, os sistemas construtivos que a gente usa principalmente alguns que foram novidade, apesar de 90% da norma já se basear em normas existentes alguns itens que não tinham critérios ainda no Brasil, como acústica, térmica e outros nós precisamos primeiro caracterizar e descobrimos que alguns sistemas a gente precisa de repente melhorar e outros discutir o critério que está hoje na norma Sem dúvida que nos últimos dois anos, desde a entrada em vigor da norma, muita coisa avançou Se nós olharmos as lacunas e as necessidades hoje, o fato do mercado saber quais são, já é um passo importante O senhor concorda? Concordo plenamente Nós apresentamos esse trabalho, mas eu fiquei muito feliz com o evento e muito surpreso também Hoje foram apresentados diversos manuais, avanços de fabricantes, fornecedores, associações Catálogos de referência, então a gente avançou muito nesses dois anos Lógico que tem muita coisa para evoluir, é uma norma evolutiva Mas eu fiquei muito surpreso e muito feliz do que foi apresentado hoje aqui Hoje você vê um público aqui eclético, projetista, fabricante, associação de fornecedores Construtora, incorporadora, consultores Então assim, isso foi uma vitória, acho que todos que estão presentes aqui Não esperavam que em dois anos tivesse uma participação da sociedade tão intensa O que me chamou a atenção foi a presença do público jovem, ou seja, futuros profissionais Isso é uma leitura correta ou...? Não, é uma leitura correta A gente percebe que até estudantes tinham aqui Pessoas que a gente tem conhecimento que ainda estão na faculdade ou fazendo uma pós-graduação E são jovens mesmo, que não tinham conhecimento Lógico que não participaram da discussão dos textos bases Mas estão aí para contribuir, então eu senti também isso E acho que é um avanço para o setor A garantia de profissionais mais preparados no futuro É lógico, porque veja bem, na nossa época Não tinha na grade curricular a norma de desempenho Aliás, até o conceito de desempenho era abordado em pós-graduação Então isso hoje, eles devem estar buscando por quê? Com a divulgação e comunicação E inclusive, que eu tenho conhecimento em algumas faculdades Já abordam o tema desempenho Eles estão buscando agora a prática Porque tem a parte acadêmica, eles estão vindo buscar a prática Muita gente veio conversar com um grupo de empresas que apresentou esse painel Buscando mais informações, deixando contato para ver se pode visitar e conhecer o trabalho que a gente vem fazendo Muita gente vai ter que ver se pode visitar e conhecer o trabalho que a gente vem fazendo